Música Fecha os olhos e esquece o tempo Nesta noite é sem fim Abre os braços e esteve um beijo Fica dentro de mim Abre os braços e esteve um beijo Estou descalhada por gostos de um canto Amanhã, amanhã O quê? Vamos lá! E ficar ao fim A rádio voar A chuva cair Vou-te abraçar e pedir atenção No corpo que é teu Na cama e no chão Os nossos lençóis e a concha de mar Eu vou-te abraçar amanhã Vamos acordar E ficar ao fim E ficar ao fim A rádio no ar A chuva cair A chuva cair Eu vou-te abraçar E pedir atenção No corpo que é teu Na cama e no chão Os nossos lençóis e a concha de mar Eu vou-te abraçar amanhã Eu vou-te abraçar amanhã Eu vou-te abraçar amanhã Eu vou-te abraçar amanhã